Uou, galera! E aí, gatinha? Olha só o carro que o Homem-Aranha... Opa, não precisa ser assustado não, bebê! Essas gatinhas já foram embora e se assustaram com o meu carro. Deixa eu ver essa outra aqui. Gatinha! Olha o carro do Homem-Aranha! Quer dar uma volta? Ih, rapaz! Eu acho que essa gatinha vai vir, hein? Gatinha, volta aqui, volta aqui! Ela tá voltando, ela tá voltando! Eu vou lá diretamente. Vem pra cá, amor! Ó, vamos ver se ela vai me dar moral. Gatinha! Uhul! Meu Deus do céu! Caiu no chão! É melhor eu dar uma corrida. Se a Mulher-Aranha descobriu que eu tô fazendo isso, eu tô é lascado. Deixa eu mexer com mais algumas gatinhas. Ô, linda! Ô, lá em casa, hein? Vão dar sim, que linda... Ah, é um brother. Meu Deus, eu não posso mexer com o Homem. Agora eu vou pra cá. Ô, amor! Meu Deus do céu! Eu acho que ao invés de pisar no freio, eu pisei no acelerador. É melhor eu dar o fora daqui. Ai, meu Deus! Atropelei meu filho sem querer. Agora eu vou entrar pra casa e fingir que eu sou um coitadinho. Ai, ai, olha só! Eu já fiz aqui o amorzinho pra minha família, que eu amo todo... Hã? Que isso? Meu Deus, que explosão é essa? O que aconteceu? Ai, ai, peraí, 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 peraí... Hã? Ah! Ah, você tá dando risada, você tá dando risada, o meu carro explodiu, meu irmão? Não, você tá dando risada, você é louca, você é maluca, mulher? De onde que eu tô dando risada? O meu carro explodiu! O que aconteceu com o seu carro? Como que explodiu, caramba? Ele era semi-novo. Como que explode um carro? Quem foi que fez isso? Amor, ele ferveu. Ele ferveu e explodiu. Se eu pudesse dar minha vida pra ele poder estar bem, eu daria. Sabe uma coisa? Acho que eu vou levar ele no médico, amor. Não, não sei, olha que isso aqui é o PT. O bebê do papai quer pro médico? O bebê do papai quer pro médico? Eu acho que eu vou levar ele pro médico, né? Ah, que louco, para com isso, seu filho é o quê? Merda total. Olha só, cadê o nosso filho, hein? Olha, não fica triste, não. O PT, eu achava que era outra coisa. O que que essa peste tá fazendo no meio do mato? Ah, filha da... Ah, bebê, bebê, bebê. Olha só, eu tava descendo o carro. Eu acho. Achei muito bom que o seu carro explodiu pra ver se você dá mais atenção à sua parede. O quê? 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 O quê que foi? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô... Ó, eu tô estático. Eu tô estático. Eu tô estático. Eu não consigo me mexer. Eu não sei... Eu não acredito que eu ouvi a coisa... Eu não acredito que eu ouvi o que esse garoto falou. Não, meu amor, olha só. Vai lá pra cima, descansa. E não fica triste por conta disso. Olha só. Eu vou dar um jeito em tudo. Confia em mim, tá bom? Vai lá pra cima, descansa. Eu tô ficando venhudo já, de raiva. Eu vou pra casa. Vou falar com o seu filho. Bebê! Cadê você, bebê? Tô aqui atrás, mamãe. Atrás aqui. Atrás. Atrás? Peraí. Cadê? Cadê você? Atrás, mamãe. Aqui, pai. O que que tá acontecendo com você, bebê? Olha só. Você tem que respeitar mais seu pai, hein? Ah, eu acho que não, mamãe. Por que ele não respeita a gente? Ele tá sendo um pai muito ruim. O bebê não fala assim dele. Ele te deu aquele presentation que você queria caríssimo. Mas eu não vivo de bens materiais, mamãe. Ah, bebê. Olha só. Vamos pensar no que o seu pai lhe tá muito triste. Eu preferia muito mais um pai atencioso e carinhoso do que um pai que me dá a Playstation. Ah, bebê. Mas olha só. Eu tive uma ideia. Se a gente dar o carro pra ele, ele vai ficar feliz e eu acho que ele vai começar a te dar uma atenção melhor. O que que você acha? Será, mamãe? Eu acho porque ele ficou muito triste porque o carro dele quebrou. Explodiu, na verdade. Ah, deve ser por isso que ele tá me tratando igual um lixo. Hum, eu acho que a gente precisa comprar um carro novo pra ele. Vamos comigo, bebê? Bora, mamãe. Papai merece. Ele merece. Ele merece. Eu tenho certeza que ele vai te tratar melhor, bebê. Você tem que respeitar, mas seu pai também. Ultimamente você tá muito rebelde, viu? Ah, mamãe, é da idade mesmo. Olha só, bebê. Aqui... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha lá, olha lá. Parece que... Olha aí. Olha aí. Com quem vocês estão fazendo aqui na minha loja de carro? Eu queria falar como vendedor dessa loja. Quem é você? Hi, preconceituosa. Eu sou vendedor de carro. De carro ou de carroça? De carroça. Vamos ver se você aguenta a minha carroça. Ai, ai. Olha só. Calma, garota. Não pode andar de... Sai de dentro do carro. Sai de dentro do carro. Não, não, não. Ele vai quebrar, bebê. Ele vai enlouquecer, o velhinho. Velhinho, olha só. Ai, meu Deus do céu. É uma Porsche macan. Tá dois milhões e meia. Olha só. Cadê seu Pix? Eu vou ficar com ela, porque eu acho... Não, meu Deus. Quer ver? A gente não pode estragar o carro do seu pai, lembra? Toma. Ai, não, não, não. Bota aqui. Bota cá. Ai, meu Deus. Tá levando. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus. Corre, corre, bebê. Ai, ai. Deixa o velhinho sozinho. Depois eu mando o Pix pra ele. Ele vai atrás da gente? Meu Deus. Eu vou pegar vocês. Vai pegar fogo na casa do caraca, do inferno. Vou pegar vocês. O velhinho tá vindo. Bebê, acelera, acelera. Toma. Vou pegar você, ô criança, caloteira. Não, não. Corre, corre, caraca. Devolve meu carro. Meu Deus do céu. Volta cá, volta cá. Devolve meu carro, garoto bagunceira. Sai, bandido. Sai, bandido. Ai, bebê. Corre, corre, corre. Volta. Eu acho que a gente conseguiu desvistar. Ai, eu não, ele tá aqui. Não. Eu acho que você conseguiu, bebê. Você conseguiu desvistar ele. Caramba, olha só, bebê. Ele tava armado. Que loucura, né? Agora, bebê, a gente precisa dar um conserto nesse carro e levar pro seu pai pra ver qual que vai ser a reação dele. Ele vai ficar muito feliz. A sorte é que a mecânica é do Duende Verde. Tá aqui do lado, aqui no centro. E deixa eu falar um tempinho. A mecânica é do Duende Verde, bebê. Aqui, auto, peças e reparos. Alô, santos, costumes, Duende. Ele tá aqui dentro. Com certeza ele tá aqui dentro, ele. Ele não é um vilão? Ah, mas ele sabe trabalhar bem de mecânico. Olha ali. Meu Deus do céu. O que que é esse? Ah, que carro bonito. Olha, Duende. Conceita aqui pra nós, mané. Por favor. Com certeza. Eu vou fazer a boa porque você fez a boa comigo com aquela garota. É a febra, Duende. Tu gostou, né? Aham. O teu filho é da quebrada, mulher. Ah, o bebê. O que esse vilão tá falando, bebê? Eu tô ficando estressada. Não, mãe. Eu tinha ajudado ele com a namorada do Hulk antes. Mas agora, ele consertou. Oi, você consertou. Você tá batendo o carro, Duende. Pronto. Calma aí, rapaz. Eu bato a hora que eu quiser. Porque fui eu que consertei. Pronto. Pode vazar. Vaza, vaza. Obrigado, Duende. Nossa, até que ele é legal, bebê. Eu achei que ele era muito do mal. Sim. Ai, cuidado. Quase que eu me quero porra já, mamãe. Agora, bora levar esse carro pro seu pai pra gente ver qual que vai ser a reação dele. Pode. Ai, eu quero chegar aqui. Ai, eu tô chorando, bebê. Olha só. O que é isso? Você não. Olha só. Cadê você? Cadê você? Não, não chora mais. Olha só a surpresa que a gente trouxe pra você. Ai, não. Não quero ver. Eu tô com a pessoa. Olha só a surpresa que a gente trouxe pra você. Nossa. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Eu te amo. Eu amo você também, meu amor. Olha só. E foi o bebê. Muito obrigado, filho. Nossa, eu vou te dar depois um Kit Kat. Olha. Olha só. Agora eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta de infame. Não. Eu vou dar uma volta de um carro, não. Com certeza não. Eu vou dar uma volta sozinho. Ei, como assim? Volta aqui. Não. Ah, bebê. A gente tá indo de um carro. Vamos seguir seu pai. Ai, meu Deus. Ah, ele tá indo sozinho. O bebê. Eu não tô acreditando nisso. Seu pai, olha só. Vamos atrás dele. Vamos ver que ele tá faltando. Ah, não, não, não. Olha assim. Como assim a gente dá um carro pra ele? Ele não... Oi, gatinhas. Querem dar uma volta na Porsche do pai? Olha aqui. Papai conseguiu uma hora cama, Lamborghini. E agora... Olha só aqui. Vem cá. Não, não, não. Não deixa a gente ver. Ah, meu Deus. Vamos seguir ele pra ver o que ele vai aprontar. Olha só, bebê. Parece que ele parou ali na frente. Vamos ver o que ele tá aprontando. Ah, bebê. Escuta só esse barulho, bebê. Pera, pera, pera. Ai, que bubocas gostosas. Ah, o que é isso? Caraca, pera, pera, pera. O que é isso? O que é isso? Caramba, deixa a gente ver. Hum, teu lipstitch. O que? Hum, obrigado. Não, bebê. Não é possível. Seu pai tá atraindo a gente. Deixa eu pôr o lipstitch dela. Não. Homem-aranha, o que você fez com a sua família? Ah, não. Eu não tô me criticando pela Avena.